E aí pessoal, beleza? Então, microfone BM800 ou AKGP120? Vamos falar mais sobre esses dois microfones? Cara, é o seguinte, se você tá em busca de um microfone barato, que atenda aí pra você gravar os seus conteúdos, né? Fazer lives, o que você quiser fazer, BM800 é uma boa pegada pra quem tem até 200, 250 reais de orçamento pra investimento, tá bom? Então, vou ligar o outro também pra você perceber aqui a diferença de qualidade, lembrando que é um microfone cardioide, ele só capta nessa frente aqui, então não adianta eu fazer isso, que ele perde a captação. E tem outro detalhe, ele é um condensador, então você vai precisar de uma mesa de som que te ofereça aí Phantom Power. No caso, eu estou ligando aqui na mesa VS2 Pro, é essa mesa aqui, então eu posso ir ajustando aqui, eu tenho Phantom Power, eu tenho até um low cut aqui na mesa que eu posso acionar, agora o áudio chega pra você sem aquele excesso de grave, tá bom? Ok, vou diminuir o volume, vou testar o AKGP120 pra ver se o áudio é melhor, vamos lá? Ok, pessoal, então agora eu estou com o AKGP120, esse microfone ele já te oferece mais recursos, também é um microfone cardioide, ele só capta nessa região frontal, aqui no fundo ele não capta nem nas laterais, e aí você tem a opção aqui de utilizar um filtro de passas altas e também você pode utilizar aqui menos 20 dBs, veja. Então, você tem esses recursos aqui, caso você precise utilizar um filtro, onde você está tendo um problema com a captação do áudio, captando áudio em excesso, você pode utilizar e também pode acionar aqui menos 20 dBs, eu não vou fazer isso porque senão você nem vai ouvir o áudio, eu posso também acionar o low cut aqui na mesa, que você vai ter um áudio um pouco diferente, tá bom? Perde aquele peso, as frequências mais graves eliminadas aqui, tá bom? Então, me diz aí, o que você acha? Esse aqui, eu não falei o preço, mas custa em torno de R$800 no mercado. A minha dica é, se você só tem R$200, com certeza o BM800, mas se você pode investir um pouco mais, esse aqui é um microfone que aguenta mais, ele tem menos ruído e também mais opções, e o ruído manuseio, apesar de você não ficar pegando o microfone, ele também é menor, então o AKG aqui te oferece uma qualidade maior, tá bom? Para comprar, me chama aí que eu te envio o link, beleza? Então, vou deixar na descrição.